No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro no LATAM PES. O LATAM PES é o novo programa de fidelidade da companhia aérea LATAM. Ele surgiu com a união dos programas LATAM, fidelidade e múltiplos. Isso facilitou muito a vida dos usuários que acumulam pontos e vantagens através das viagens e gastos em parceiros da LATAM. Hoje o programa é o quarto maior do mundo com parceiros em diversas áreas do mercado nacional e internacional. Como realizar o cadastro no programa LATAM PES? Passo 1. Acesse o site oficial do LATAM PES no endereço latamairlines.com barra cadastro. Ou baixe o aplicativo para Android ou iOS. Os links estarão na descrição. Passo 2. Selecione o seu país e preencha seus dados pessoais, CPF, nome, sobrenome, data de nascimento, sexo e o número do telefone. Passo 3. Preencha os seus dados de login inserindo o e-mail e uma senha forte. Com no mínimo uma letra maiúscula, minúscula, número e ao menos oito caracteres. Passo 4. Leia os termos e condições do programa LATAM PES, a política de privacidade e selecione as caixas de confirmação. Mas leia também sobre como será tratado os seus dados. Passo 5. Clique em criar conta para finalizar. Você vai precisar confirmar o seu cadastro através do e-mail informado na hora de criar o seu cadastro. Quanto cadastro? Meu Deus, cadastro. Pronto. Agora comece a acumular pontos através dos bancos e cartões. IUPI, Banco do Brasil, Esfera, Bradesco, Livelo, Caixa, Cicobi, Porto Seguro, Cicredi, Safra e muitos outros. Mas o acúmulo de pontos é feito também através de parceiros como a Movida, Rental Cars, Booking, Hotéis, Abastece Aí, Ponto, Americanas, Magalu, Netshoes, entre outros. Eu vou deixar o link na descrição de todos os parceiros do LATAM PES também. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui! 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 Fui!